Deus ele ama a natureza de tal forma que ele chega a se expressar pelo salmista nos salmos de número 104 a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas o meio ambiente e a natureza deve ser cuidada porque isso está no coração de Deus Deus plantou Deus colocou e formou a cada árvore desde o princípio Deus fez todas as coisas assim como criar os céus e a terra e o ser humano a sua imagem e a sua semelhança nos salmos de número 104 e versículo 1 a palavra de Deus começa dizendo Deus cobre de luz como uma veste e estende os céus como a cortina põe nas águas os vigamentos das suas câmaras faz das suas nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum tu a cobriste com um abismo como uma veste as águas estavam sobre os montes a tua repreensão fugiram a voz do teu trovão se apressaram subiram aos montes desceram aos vales até ao lugar que para elas fundastes limite lhes traçaste para que não tornem mais a cobrir a terra tu que nos vales faz arrebentar nascentes que correm entre os homens dão de beber a todos os animais dos campos os jumentos monteses matam com elas sua sede junto delas habitam as aves do céu cantando entre os ramos ele rega os montes desde as suas câmaras a terra farta-se do fruto das suas obras ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem para que tire da terra o seu alimento e o vinho que alegra o seu coração ele faz reduzir o seu rosto com azeite e com o pão que fortalece o seu coração Salmos de número 104 do versículo 1 ao versículo de número 15 do versículo 15 do versículo 15 Amém.